E falando em Previdência, depois de quatro meses de tramitação, o texto chega agora ao plenário da Câmara. E a intenção é começar a votar nesta terça-feira. Assunto para a nossa Selma Dias. Selma, não houve descanso nem no final de semana, nem as negociações dos bastidores continuam pelo dia de hoje, não é isso? Bom dia para você. Oi Carla, bom dia a você, bom dia a todos, é isso mesmo. Olha que pelo Congresso, o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu a frente dessas negociações. Hoje ele vai conversar por volta de meio dia com líderes partidários para fechar acordos e também procedimentos para essa votação. No fim de semana ele conversou com ministros e também com parlamentares do Centrão. Já existe uma contagem de voto e pelo mapeamento o governo acha que tem pelo menos aí 330 votos favoráveis, número mais que suficiente para aprovar esse texto. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que já há consenso entre as bancadas pela manutenção do texto que foi aprovado na comissão especial, mas ele não descarta a possibilidade aí de mudanças pontuais em plenário. E aí, Carla, o que acontece depois dessa aprovação? Tem um calendário acertado, né, que ficou para terça-feira amanhã o início da discussão e na quarta se iniciaria a votação. A ideia é colocar um quórum alto, né, no plenário, pelo menos 500 deputados, para não correr o risco de sofrer uma derrota. E como esse texto precisa ser votado duas vezes aqui na Câmara, essa aprovação vai exigir um esforço aí concentrado dos articuladores para concluir esse assunto até o dia 17, que é quando se inicia o recesso parlamentar. É isso, Carla, eu volto com você. Tá certo, Selma, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí para você.